Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo das videoaulas de língua portuguesa. Neste módulo, a professora Simone Fernandes apresenta regras gerais de pontuação, especificamente as regras sobre o uso da vírgula, a fim de tornar o texto mais claro e bem escrito. Aproveite bem as aulas e pratique bastante. Até o próximo módulo! Olá, tudo bem com você? Hoje iremos falar sobre pontuação. Neste vídeo, veremos o emprego do ponto final, o ponto de interrogação, reticências, travessão, parênteses, aspas, exclamação, ponto e vírgula e colchetes. Esse assunto é sem dúvidas muito importante, tanto para escrita quanto para fala. Afinal, o enunciado não se constrói com amontoado de palavras e orações. Por isso, uma pontuação errônea produz efeitos tão desastrosos à comunicação. Veja, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Veja como uma vírgula ou ponto e vírgula é fundamental. Esse texto sem pontuação é confuso. Agora vamos ler a mesma frase com a pontuação. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. Veja como agora temos sentido. Você sabia que o ponto final é empregado sem ter relação com a pausa oracional para acompanhar muitas palavras abreviadas? Observe. Página, ponto, segunda, ponto, etc, ponto. O ponto de interrogação, a semelhança dos outros sinais, não pede que a oração termine por ponto final. Exceto, naturalmente, se for interna. Veja. Esqueceu algo? Perguntou o Daniel de pé no patamar. Diferente de... O que você disse, Jéssica? O ponto de interrogação também é usado para formular perguntas diretas. Veja. O que você vai fazer, Carla? Qual foi a pergunta, Pamela? Qual é o seu nome? Também é usado para indicar surpresa. Expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. Observe. Observe. O quê? Não posso acreditar que ele fez isso. Atitude de indignação. Ainda não terminou. Agora, falaremos sobre as reticências. Elas assinalam interrupções e hesitações em geral. Veja. Assaltaram a padaria. E... Que padaria? Não está vendo que não existe padaria nenhuma aí? Você sabia que o travessão tem três empregos básicos? Primeiro, indica a fala do personagem em discurso direto. Observe. Ah, a senhora que é Soraya? Perguntou a dona do restaurante fazendo um gesto admirativo. Desculpe meu modo, mas é mesmo a senhora? Segundo, indico o ato de fala do narrador. Posso saber o que aconteceu? Indagou o homem. Terceiro, serve para delimitar um adendo, um comentário, uma ponderação que se intercala no discurso. Observe. Pouco antes do Natal, do seu último Natal, ela comprou os presentes das crianças. Os parênteses têm emprego específico. Por exemplo, na indicação de fonte bibliográfica. Joaquim, enquanto ensaia avô, por exemplo, reza. Essa força não é minha, é a força do Cristo. Do Cristo que está em mim. É preciso saber pular para alcançar o céu. Também é usado para esclarecer ou para informar o significado de alguma palavra ou expressão. A obsessão pela ideia de modernização produziu duas palavras essenciais no vocabulário da segunda metade do século XX. Perestroica, algo como reconstrução ou reestruturação, e glasnosti, transparência. De modo geral, usamos como aspas este sinal. Mas pode haver para empregos diferentes as aspas simples. As aspas, especialmente as duplas, têm a função de delimitar trechos que estejam sendo citados textualmente. Veja o exemplo. As aspas, especialmente as duplas, têm a função de delimitar a fala de algum personagem, cumulativamente ou não com travessão. Veja. Um turista que por aqui passasse e visse a nossa cor morena, havia de anotar no seu caderno. Fique atento. As aspas também são usadas em expressões que o enunciador, embora incorporando-as ao seu discurso, queira caracterizar como autoria alheia. Exemplo. Naquele tempo, a imprensa, quando mencionava o sexo, pluralizava e o chamava de baixos instintos. Também podem ser usadas em expressões que o enunciador decida destacar por alguma outra razão discursiva. Observe. A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. Sabe o gaetaninho? O que é que tem? Amassou o bonde. Vamos agora ao ponto de exclamação, o qual marca entonação variável para um variado espectro de sentimentos. Tristeza, surpresa, espanto, alegria, entusiasmo, súplica, decepção, dor, que só podem ser reconstituídos graças ao contexto. Veja o exemplo. 80 anos. Quantas horas inúteis. Outro sinal de pontuação são os dois pontos. Usa-se na enumeração e explicação. Por exemplo. Comprou dois presentes, um livro e uma caneta. Por último, falaremos dos colchetes. Eles, intimamente ligados aos parênteses, pela sua função discursiva, são utilizados quando já se acham empregados os parênteses, para introduzirem uma nova inserção. Veja. Podemos observar que os sinais de pontuação, no geral, servem para representar pausas na fala, nos casos do ponto e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação. Estes sinais são essenciais para uma perfeita escrita e entendimento do texto. Além, é claro, de uma boa entonação na hora da pronúncia. Portanto, não deixe de estudá-los. Até a próxima aula.